É o neguinho, olha o diesel, chama só as perversas Hoje o dia tá meca e tem sequência de bandido No Jordan Alto os meninos joga liço De glock engatilhada elas querem correr perigo Vem roçando aqui gostoso numa loca de recife Na sequência Ela adora o gatilho, mas sabe disso E mais sabe disso, meia-donde sabe eu morro Pra correr perigo, pra poder passar chata No pau de pote, ela passa com cena, pelo centro da clauna Ela passa com cena, pelo centro da clauna Vem quim no fote... Vem! 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 Vem Vem, Vem! Vem! Vem, 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 Vem! Hoje o dia tá meque, tem sequência de bandido No Jordan Alto os meninos joga liço De glock engatilhada elas querem correr perigo Vem roçando aqui gostoso nos maloca de Recife Na sequência Ela adora o batido, e nós sabe disso Minha noite sobe o morro, pra correr perigo Pra poder passar a chata, não pode partir Ela passa por cima da clave, passa, passa, passa Ela passa por cima da clave, vem, vem, vem no front Ela passa por cima da clave, vem, vem, vem no front Vem, 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 vem Vem, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri